Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Seguinte meu povo, sorriso na cara, animação, empolgação, hoje tamo começando as 6 da manhã Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Tem furacão e tá na hora de se recuperar nesse maldito campeonato brasileiro Ai Tiago, mas a gente entende a campanha instável no campeonato brasileiro, o foco lá nas copas E a gente quer ser bicampeão da Sul-Americana, bicampeão da Copa do Brasil, tem dragão no meio de semana Mas cara, esquece isso, esquece isso, a gente tem que voltar a ganhar no campeonato brasileiro Focar em copas não significa abandonar a competição mais longa da temporada E aquilo né, se em algum momento der ruim nas copas, a gente precisa ter o plano B E a gente não pode estar tão distante de um primeiro pelotão do campeonato brasileiro Nem falando G4, mas num G6, num G8, porque voltar pra Libertadores da próxima temporada É algo que o Atlético não pode abrir mão E eu tenho certeza que é algo que a torcida do furacão deseja Num ano que provavelmente vamos ter retorno de torcida, retorno da Arena da Baixada lotada Imagina, pegar um Boca Juniors, pegar um Penharol, pegar um Olímpia Pegar jogo grande, cara, a torcida do Atlético tá acostumada com jogo grande Quem tá acostumado com jogo de Série B é outra torcida que eu nem sei qual é Torcida do Operário Mas a torcida que tá acostumado com jogo grande é a torcida do Atlético E vai ser um presente gigantesco, poder retornar, frequentar a Arena da Baixada E eu tenho certeza que esse elenco vai fazer de tudo pra nos dar esse presente Mas pra isso a gente tem um adversário considerável nessa próxima rodada Nessa próxima disputa do Campeonato Brasileiro Que é o jogo contra o Internacional O Inter não é nunca um time fácil a ser batido Nunca, 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 nunca Óbvio, o retrospecto recente do Atlético contra o Internacional É até maneiro Se a gente pegar em 2019, ganhamos o gol do Vitinho no último minuto Ali na requinha, final do jogo Final da Copa do Brasil, ganhamos O Brasileiro do ano passado Os caras vinham numa sequência incrível Ganhando de todo mundo, passando carro em todo mundo A gente foi lá Empatou Não foi uma vitória, mas o Atlético jogou bem Mas cara, se os caras vinham em uma fase legal também O Inter cai em 2016 Série B 2017 2018, 2019, 2020 Tem anos bons, tem anos assim Frequentando G4 Frequentando Liberta Vice de Campeonato Brasileiro Tirando um jejum de 41 anos por detalhe Cara, a fase dos caras não é boa, mano A fase dos caras não é boa A fase dos caras não é boa nem um pouco E acho que isso não é motivo pra gente se empolgar não É motivo pra que, ó Olho aberto, olho aberto pra cacete Por quê? Vamos explicar mais ou menos, contextualizar você O que que tá acontecendo ali em Porto Alegre Aqui do lado Cara, Inter Eliminado a Copa do Brasil contra o Vitória Caio Miguel Angel Ramirez Eu acho que nesse processo Chega Diego Aguirre O time não consegue engrenar o Campeonato Brasileiro Aí tem esperança na Liberta, né Da mesma maneira que o Atlético tá olhando pra Sul-Americano Com uma esperança do cacete O Inter tava olhando pra Liberta Com uma esperança do cacete A questão é Caíram na Liberta pro Olímpia Jogando bem, tá O jogo do Inter contra o Olímpia Teve pelo menos umas 6, 7, 8 chances de gol ali Do Inter abrir o placar Mas a fase do sistema ofensivo do Inter Que é um bom sistema ofensivo De Thiago Galhardo De o Edenilson chegando a toda hora De um Patrick De um Yuri Alberto De um De um Tyson Principalmente de um Tyson O Tyson volta pro Internacional Ainda não fez gol Mas vem jogando muito bem Aí beleza Eliminado pro Olímpia Por crise O cacete Por instabilidade E tudo mais Na viagem Pra Curitiba Pra enfrentar nós Protesto da torcida Rodrigo Dourado E o Yuri Alberto Discutem com os torcedores Quais em saem na mão Ou seja Tá tudo errado lá Tá tudo errado Tá difícil Os times gaúchos Dessa temporada Lembrando que o Atlético Já ganhou Desde Juventude E de Grêmio Dentro desse Campeonato Brasileiro Os dois jogos No Rio Grande do Sul Primeiro gaúcho Que a gente vai pegar em casa Então é pra completar o triplete Dos gaúchos Mas cara Olhando todo esse cenário Do nosso adversário E olhando o nosso cenário também Eu vou te dizer uma parada Pezinho no chão Humildade Confiança no que a gente Vem fazendo Confiança no jogo Que a gente fez Contra a equipe Do América de Cali E Dá pra ganhar do Inter Dá pra ganhar do Inter Óbvio que dá pra ganhar do Inter Mas eu acho que Quando a gente pega Um adversário assim Quase implorando Por uma recuperação A gente teve o Gabriel Correia Aqui Do Futur Essa semana Pra gente trocar uma ideia Sobre esse jogo Tem vários cortes A live tá aqui também Ele mesmo fala O Inter vai pro jogo Pra tentar não perder Pra tentar não cair mais Dentro da tabela Do Campeonato Brasileiro Mas aí agora A gente volta pro Atlético O Atlético Fez um jogo excelente Contra o América de Cali Um jogo que Beleza Toma o gol ali Em algum momento tem um empate Mas o time comprova O que a gente já vem vendo Ao longo da temporada Que é um time com uma força De reação muito grande Um time com uma força De reação muito constante Assim Não é de um jogo Aí vai reagindo O próximo Sempre tá reagindo Mas também é um ponto fraco Que a defesa Vem sofrendo muitos gols Se eu não me engano A gente sofre Não sofre gol contra o Grêmio Não sofre gol contra o Paraná Sete jogos seguindo Sofrendo gol Então nove jogos Aí toma gol do Aí não toma gol do América Cara Dos últimos dez jogos A gente não sofreu gol nenhum Nos últimos dez jogos A gente não sofreu gol nenhum Que foi contra o América de Cali Então É um Atlético Que precisa ficar mais ligado No início da partida Botar um ritmo intenso Botar um ritmo Que já botou Ao longo do campeonato Sabe Se a gente for levar em consideração O jogo contra o Fortaleza Foi um início maravilhoso Do Atlético Um Atlético Que deve ter O time titular Pelo menos A mesma escalação Que jogou contra o América de Cali A escalação de Bento, Marcinho Thiago Pedro Nicolas Cittadini Christian Terence Nicão Vitinho Babi Uma escalação Que anima Quando o Atlético Jogou com o seu time principal Dificilmente teve uma atuação Baixo nível Os tropeços com o time principal Foram por detalhes E erros individuais Óbvio Tiveram jogos Que a gente estava poupando E não rendeu bem Como foi o caso de Ceará No caso de Santos Mas no geral Quando joga com o time principal O Atlético Vem se dando muito bem Destaque para algumas peças Que vem mantendo uma média Muito boa de atuação Acho que o Marcinho Vem sendo uma peça Extremamente importante Para equilibrar Quando joga o Kelvin Beleza É um jogador mais agudo Mas a construção Do lado direito O momento de criar jogada De construir De fazer triângulos De elaborar Uma capacidade De diálogo maior O Marcinho Dá mais esse auxílio O Kelvin tem outras Boas qualidades Mas está mostrando Que ainda precisa De um amadurecimento maior Falar da fase Do Pedro Henrique Acho que vem sendo Nosso melhor zagueiro Nos últimos jogos Apesar do pênalti Cometido contra o América Muito bem por baixo Mostrando sua velocidade Muito bem por alto Sempre na impulsão E a gente vai ter Um time do Inter Com ataque de muita mobilidade Com o Iralberto Com o Thiago Galhardo Com o Tyson Com o Caio Vidal Podendo ser uma opção Com o Patrick Podendo ser uma opção Com as chegadas Com as chegadas Dos laterais Que costumam ser fortes Moisés Sarávia Heitor Então você vê Um Inter Que tem Tem potência ofensiva Tem um comportamento Que vem melhorando Na defesa E eu acho Que o Diego Aguirre Está até certo Tentar arrumar defesa Para arrumar o ataque Mas as individualidades Do Inter São muito poderosas E é bom A gente ter Tiago Heleno E Pedro Henrique Em uma boa fase Também falar Do momento do Nicolas Acho que vem fazendo Boas partidas Também Vem sendo um cara Mais seguro Lá atrás Mas que Vai se soltando aos poucos Contra o América Já apareceu bem Na frente No meio de campo Acho que Cittadini É um cara que vem Resolvendo vários Problemas do Atlético Vou até Fazer um vídeo Sobre o Léo Cittadini Em breve Falando como ele vem Qualificando Nossa saída de bola Saída de bola Que vem sendo um problema Crônico do Atlético Desde a temporada passada Ter um Léo Cittadini Ali Para dar mais fluidez Para dar mais transição Ao lado do Christian Vem dando muito certo E também Nosso quarteto de frente É sempre muito animador Quando a gente vê Babi, Vitinho Bicão e Terãs juntos Obviamente Acho que o Terãs É o dono da festa O Terãs é o dono Desse time Vem sendo Nosso melhor jogador Vem sendo O cara da construção O cara da criação Volta Busca jogo Movimenta É A defesa adversária A gente vai pegar Uma defesa Que vem crescendo Que vem fazendo jogos Muito bem postada Então naturalmente Você vai precisar De muita movimentação E das nossas individualidades Também A gente sempre olha Para os outros times E fala Ah, os outros times São muito fortes De individualidade Não vamos reduzir O Atlético Com apenas um jogo Coletivo muito bom Mas sim jogadores Que podem entregar Num lance Uma decisão De uma partida O Nicão Pô, jogou muito Contra o América de Calha A gente sabe A qualidade do Vitinho O próprio Babi Acho que está na hora Acho que está É o momento Da gente voltar A ter gol do Babi Então naturalmente Eu vejo um Atlético Com uma esperança Muito boa De reconquistar Os pontos perdidos Nas últimas rodadas Se manter ali No G6 Olhando muito de perto No G4 Acho que A gente precisa melhorar Nossos resultados Na Arena da Baixada A gente vem constantemente Fazendo bons jogos Mas os resultados Não necessariamente Vêm chegando Tropeço contra a Chape Tropeço contra o Havaí Contra o Havaí Tropeço contra a Chape Tropeço contra o Bragantino É apenas o sexto melhor Time Mandante No Campeonato Brasileiro Então Acho que é um ponto Está se levando em consideração Mas confiante Para a gente Ir com essa confiança elevada Que a goleada Contra o América Nos deu Para o jogo Da Copa do Brasil Estrear bem na Copa do Brasil Mas antes tem o Inter E olha Olho aberto Os caras estão Estão baqueadinhos Estão machucadinhos Mas não estão mortos não Inter sempre uma equipe Muito perigosa Uma equipe muito competente Jovens muito bons Jogadores experientes Para dar uma sustentação Talentos individuais Uma defesa que vem ganhando forma Então Vamos ter toda a atenção do mundo Beleza? Estamos juntando aí Rapaziada